Então, esse aqui é um prompt de base com os cinco elementos que você pode utilizar de maneira cíclica para a construção de um funil de vendas para a sua empresa. Todo funil de vendas hoje, baseado nas técnicas que eu chamo de TVI, técnicas de vendas imediatas, elas partem dessa mesma premissa, que é, só dá para começar um funil novo se tiver uma nova Big Idea. Se nós tivermos uma nova maneira para falarmos aquela mesma temática, daquele mesmo assunto. Depois disso, uma nova peça de cópia que precisa ter elemento educacional, porque é através do aprendizado, é através da argumentação mais forte que acontece a venda. Essa mudança é quando você deixa de ser uma cópia e somente faca na caveira de tentar argumentar, e você adiciona elementos educacionais na sua cópia, que somente ao assistir o seu conteúdo, a sua apresentação, as pessoas ficam assim, ó, caramba, nossa, eu estou entendendo isso agora, poxa, isso faz todo sentido, uau! Caramba, é isso que eu preciso fazer agora. Caramba, qual é a dose certa entre um conteúdo que ativa essa região do cérebro que traz tranquilidade e bem-estar, versus já ir para o neocórtex que já pode virar um pouco mais complexo, que pode virar uma aula e você pode perder tração. Então essa é a primeira parte.